E aconteceu na última quarta-feira aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o Leilão do Bem. O evento aconteceu na última quarta-feira e nós temos aqui um balanço com os números. Primeiramente, foi um resultado positivo? Foi, foi muito positivo. O evento foi um grande sucesso graças ao apoio do Canal do Boi, dos produtores rurais, da sociedade como todo que participou e do Brasil inteiro. Nós tivemos aquisições feitas pelos produtores rurais de vários estados, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Santa Catarina, enfim, várias pessoas do Brasil inteiro que nos ajudaram. E sem falar em toda a organização do evento, desde o buffet, da decoração, da imprensa que nos deu um super apoio, mas principalmente dos produtores rurais que doaram esses animais de altíssima qualidade e daqueles também que participaram dando lance, ofertando lance e aqueles também que adquiriram. Então, a gente só tem a agradecer. Ô Carlos, os valores foram expressivos neste ano? Foram, foram. Foi o valor que a gente conseguiu chegar a 848 mil reais, ou seja, quase 850 mil reais de resultado. Então, resultado extremamente significativo e importante para o hospital, que vai ajudar a gente a melhorar ainda mais os serviços que hoje a gente presta à população do nosso estado e de outros estados do Brasil e de outros países. Então, é um valor extremamente importante e que só nos resta hoje realmente vir aqui para agradecer ao canal do Boi, ao Dr. Norberto, à Patrícia, ao Guilherme, enfim, e a todos aqueles produtores que realmente, de alguma forma ou de outra, contribuíram para esse grande evento e que finalizou também com uma belíssima apresentação de dois grandes amigos que também já são parceiros do hospital, já fizeram outros eventos em prol do Hospital de Câncer, que é a dupla Jados e Jados. Você falou aí de parceiros, foram várias pessoas que ajudaram para que esse evento tivesse esse sucesso tremendo. Aliás, foram 850 mil reais em doações. Fala para a gente do que foi doado, do que nós temos já para um próximo leilão. Fala para a gente de todo esse mecanismo que mobilizou muita gente. Várias pessoas colaboraram, fizeram doações. várias fazendas também participaram, também doando, o caso da Fazenda Gruta Azul. Explica para a gente mais detalhes com relação a essa participação desses parceiros. Bom, na verdade, o evento foi realizado pelos produtores rurais, os criadores de gado da raça Senepol e Quarto de Milha, e foram liderados pela Patrícia, pelo Sr. Norberto, da Fazenda Gruta Azul, e o nosso amigo Guilherme Reis, da Luar Senepol. E vários colaboradores, enfim, que se eu fosse nominar aqui, com certeza a gente cometeria alguma injustiça. Mas a gente teve a participação e a doação de pessoas do buffet, da decoração, da manobristas, enfim. Então, foi um evento muito bonito, muito bem organizado, pelos produtores rurais, e que só nos resta realmente agradecer. Tivemos vários lances de pessoas que, não conseguindo, talvez, ou mesmo conseguindo adquirir os animais de altíssima qualidade que foram ofertados, fizeram doações também voluntárias ao hospital, em dinheiro. Tivemos outras doações de já animais para um próximo evento, animais que não puderam entrar nesse leilão, até porque já estava com os seus lotes todos já prontos, mas animais que já ficaram para um próximo evento do hospital. Então, já conseguimos, inclusive, doações dos produtores rurais para um próximo evento que o hospital espera, num curto espaço de tempo, poder realizar. E a gente não tem dúvida que vai contar mais uma vez com o apoio da sociedade, com o apoio dos produtores rurais, com o apoio do Canal do Boi, e também temos certeza que será um grande sucesso. Esse valor de R$ 850 mil vai ajudar de que forma para o hospital continuar fazendo esse trabalho que vem sendo feito? Bom, em 2017, agora, no próximo mês de fevereiro, a gente já tem um equipamento que vai chegar no hospital, que é um equipamento de tomografia, extremamente importante no tratamento do câncer. Para se ter uma ideia, esse exame, os nossos pacientes precisam fazer fora do hospital, em serviços e em empresas terceirizadas. Então, agora, com a aquisição pelo hospital desse equipamento, e com esses recursos que o leilão está nos proporcionando, a gente vai poder adequar o local, reformar e colocar esse equipamento em funcionamento, bem como também contratar funcionários para que esse serviço seja implementado. Já no primeiro semestre também de 2017, a gente tem um outro equipamento, que esse está sendo doado pelo governo federal, em parceria com o governo do Estado aqui, que está fazendo toda a intermediação. E aqui também eu quero registrar o nosso agradecimento ao governo do Reinaldo Zambuja, um equipamento novo de radioterapia, que também proporcionará que a gente troque o nosso equipamento. Só para vocês terem uma ideia, o equipamento de radioterapia hoje do hospital de câncer, é um equipamento que tem 30 anos. Então, a gente vai adquirir agora, através dessa doação do governo federal, pela intermediação do governo do Estado, um equipamento novo de radioterapia. E precisaremos fazer uma adequação no nosso bunker, que é onde esse equipamento fica instalado, tiraremos esse equipamento antigo e colocaremos esse novo em funcionamento. Isso permitirá que o hospital faça, hoje em média, 50 atendimentos de radioterapia por dia, que a gente possa colocar já um terceiro turno e que a gente aumente de 50 para 80, 90 pacientes por dia. A gente espera, com isso, reduzir a fila que hoje existe no nosso município e no nosso Estado, da demanda por radioterapia. Então, também é um equipamento que, quando for doado, a gente vai precisar fazer obras de adequação, de transporte, desse equipamento que é extremamente cuidadoso, porque é um sensível, um equipamento de radioterapia. Então, a gente vai também contar com esses recursos oriundos desse leilão que foi realizado no dia 25, agora. Carlos, para a gente finalizar, fala para a gente se já tem uma data de um próximo leilão, de um próximo evento, para ser ofertado aos produtores rurais, a quem está nos assistindo, essas ofertas que vocês receberam. Bom, a gente tem a expectativa de realizar um próximo evento, durante a Expo Grande também, porque é um evento que reúne toda a classe dos produtores rurais do nosso Estado, que vem pessoas também de outros Estados prestigiar aqui, também até porque sempre tivemos e continuamos tendo o apoio da CriSul, que reúne também os produtores rurais do nosso Estado. Então, a gente tem uma expectativa, se Deus quiser, de fazer um outro evento grandioso como esse, durante a Expo Grande 2017. Para finalizar, eu quero que você deixe seus agradecimentos, as pessoas que participaram, também a Liga Feminina de Combate ao Câncer, que esteve muito atuante nesse evento. Faça suas considerações, por favor. Bom, só nos resta hoje vir aqui, agradecer primeiramente a Deus pelo esse evento, mas também aos nossos parceiros, como o Canal do Boi, como o seu Norberto e a Patrícia, o Guilherme Reich, enfim, mas a todos os produtores, aos leiloeiros, ao bufê, enfim, se a gente fosse nominar aqui, com certeza eu cometeria várias injustiças, mas ao Norberto e a Patrícia e ao Guilherme, eu precisava realmente nominá-los, que eles que realmente conduziram, e com maestria, esse grande evento, reunindo os produtores rurais. Mas agradecer também aqueles que participaram, doando, adquirindo animais, ofertando lances, participando pelo Canal do Boi, nós tivemos várias doações e aquisições fora do nosso estado. Então, assim, agradecer a todo o Brasil que participou, a todas as pessoas que participaram, os nossos colaboradores, funcionários do hospital, que também nos ajudaram durante a realização do evento, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que é uma entidade irmã e parceira do hospital. Enfim, então, a todas aquelas pessoas, a dupla Jades e Jadson, que fez um show maravilhoso, o evento acabou quase três horas da manhã, então fizeram um show muito bom, muito bacana, todos os convidados gostaram mesmo, e realmente a gente fechou com chave de ouro. Perfeito. Carlos, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. E parabéns pelo evento. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado.